Já abro a live com o caderninho do lado. Aí, ó, tá vendo? O cara é bom, viu? O cara já entende da logística. Cumpri o passe com o seu código e ganho todos os dias. É um fato real, tá? Inclusive a Epic tweetou falando que isso era verdade. Então... Não tenho nem como... Seja bem-vindo ao Tintenta. Só concordar. É tudo que eu tenho pra falar. Só concordar com o jovem. Deixa eu pegar aqui o negócio. Antes de eu ir pra lá. Fazendo uma rota diferente nessa aqui agora. Se bem... What? Laguei, mano? Ah, uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo de hoje. E também eu falei na live anteontem com vocês. É que eu tô lagando, né, mano? Eu tô indo pegar as coisas no chão e não tá vindo. E vocês falaram no vídeo, eu vi os comentários de vocês. E muita gente falou que também tá acontecendo com vocês. Não, sou só eu. Meu lobby só tem tijolinho. Pô, aí sim, mano. Aí você tá no paraíso. Consigo abrir? Não. Tá, o que a gente tem que fazer... É... Focar em fazer os desafios. Eu acho que na questão de loot a gente já tá bem já. Só finalizar o loot aqui. Aceito isso. E esse baú daqui. Quanta barret, mano. Tá, quais são as NPCs que a gente tem que contratar? Esses carros tão muito bugados, velho. Tem um carro ali. Pronto. Beleza. Quase que eu levei uma bala. Caraca, mano. Que carro ruim, velho. Porque eu peguei um carro com defeito, galera. Meu Deus. Já devem ter contratado. Eu acho que se a gente for pra cá, vai ser o esquema de fazer esse negócio dos ovos aí. Porque parece que os prêmios são bem legais, cara. Que eles colocaram. Meu Deus. Meu Deus. Tá fácil de pilotar. Eu tô vindo aqui de propósito. Tá, na verdade não era aqui que eu queria vir. Eu já deveria ter virado. Era aqui. Bora. Ah, já foi já a velocidade, pô. Ridículo de fazer essa velocidade. Ah, o NPC ali já, né? Com certeza já mandaram. Nossa, velho. Esse pulo, eu não gosto disso. Olha quanto ovo tem ali. Tem um cara ali e um cara ali embaixo. Quase que o cara me rouba. Cara, eu vou ali buscar aqueles ovos, mano. Tem muito ovo. Gente, aquilo ali é um player? Eu acho que é. Oi. Errei uns tiros, hein? Cara, eu vou fazer um negócio. Acho que só catar ele já funciona, né? Então eu vou catar os ovos, é melhor. Bora, galinha. Bota o ovo aí. Uh, tem um ovo dourado. Oh, yeah. Moleque, as galinhas estão loucas. Tem outro dourado aqui. Pô, isso aqui é molezinha de fazer. Só ficar do lado das galinhas, mano. Quantos ovos são? Tem alguma coisa pra eu gastar dinheiro ali? Pera aí. Todo mundo tem um item dourado, é, mano? Ups. Esse é diferente. Quase tudo. Eu tenho que voltar nas outras galinhas ali. Elas estavam mais empolgadas. Deixa eu só ver isso aqui primeiro. Tá, deixa eu ver de novo. Eu não contratei o cara. Eu tinha que ir lá contratar. Eu vou ali do lado. Ah, falta só um. Acabou. Beleza. Ah, vou levar isso aqui. Isso aqui. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que devem ter contratado o NPC aqui. Contrataram. Droga. Não, é NPC que eu tenho que vir aqui? É NPC, não é? Acho que é. Pô. Facinho de fazer, mano. É pegar mais uma caçada aqui e a gente faz essa outra parte. Easy peasy. Oi. Queria achar. É um NPC que venda coisa, mano. Uma máquina pra eu subir meu... Meu bang. Opa. Meu Deus. Abaite. 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 Ai. Ai. Tá maluco. Eu não vou nem... Eu não vou nem pegar essa R ali. Vou upar essa aqui que tá na nossa mão. Bora. É o pátrio caçador de ovos. Ovos de galinhas. Como é que é? Compra tudo. Gasta tudo. Eu não entendi. Só falta sobreviver à tempestade. Ué. De gastar dinheiro já foi? Bônus. Ih, eu acho que eu vi alguém aqui. Bot. Hello, bot. Sério? Bot, como é que é o ovo, mano? Jogou um ovo no meu carro, mano. Meu Deus. E agora? Meu Deus. Oh my gosh. Oh boy. Aí. Ainda bem que não tem ninguém aqui, senão tá morto. Ok. Pronto. Tem que gastar mais gold, velho? Não, acabou. Beleza. Pô, já tava me sentindo mal aqui já. Tá, deixa eu voltar ali onde a gente tava. Deu ruim, hein, mano? E ele tinha a cura que é um problema quando você segue, né, velho? Ah, quer saber, mano? Vou pegar esse daqui mesmo, tá bom. Agora eu quero saber onde é que tá meu ovo dourado. Eu deixei 500 de gold lá, mano. Vou voltar e vou buscar. A play foi bonita, foi boa essa daí, hein, mano? Nossa. Mano, as galinhas tão enlouquecidas aqui. Ah, foi por aqui, não foi? Aqui, ó. Tem alguém tirando de barret. Nossa, ainda tem a cara de pau de errar esse tiro. Foi 350 de gold, só que tem um problema. Alguém atirou de barret nele. E eu não vi da onde. Esse cara me acertar no ar vai ficar triste. Vejo? Vejo? Vamos lá. O cara caiu pra gravidade. O que? Eu vi que ela se moveu pra cá, ela ali, ó. Tem alguém ali em cima. Então, eu não sei qual deles que tomou da gravidade, mano. Eu não sei que skin que eu atirei... Ah, tá. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. Eu não sei onde ele caiu. Tá no posto, né? Quase certeza que ele tá no posto. Em algum lugar no posto. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes tá ali em cima. O cara que eu atirei antes. 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 Talvez naquele mato ali. É um ômega? É o carboneto. Não, não, é o Renzo. Tá faltando um, velho. Tá pegando a Barret? GG! É isso, moleque. The DJs. The DJs. Caraca, a gente fez um trilhão de quests, mano. Um trilhão. Esse cara, ele tinha pistola, a pump boa, a de combate. Isso aqui eu acho que é a R, não é? A R Barret e a espada. Caraca, que luta esquisito, velho. Olha quanta quest. Caraca. Tá vindo quest até agora. Pegamos 300k de XP. Oh my gosh. 300k. Caramba, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.